Bom dia, gente. Oi, gente. Que coisa mais linda, meu pé de cacto. Que coisa mais linda. Bom dia, meus amores. Oi, gente. Quero mostrar pra vocês que eu já lavei roupa hoje. Ó, já tá no varal. O sol aqui é um sol pra cada um quando ele abre. As galinhas já estão aí afoita, comendo de tudo. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês grandemente. Que Jesus venha abençoar. Se você estiver triste, entrega seu dia na mão de Deus. Que Deus vai te abençoar grandemente, tá, minha gente? Ó, que frango grande. Que lindo ele, né? Ó. Mas quem é atacado é ele, viu? Gente, eu já tô fazendo meu almoço e acabei esquecendo de gravar tudo pra vocês. Já fiz aqui uma saladinha de alface, rúcula, tomate, cebola, pepino, ó. Tá bem bonita, bem colorida. A gente vai amar pra comer com churrasquinho. Fiz aqui arroz. Mostra aqui, Zinha. Um arrozinho com cenoura. Aqui eu cozinhei umas batatinhas dessas pequenininhas. Ela é batatinha de petisco. Pra passar na manteiga. Eu vou mostrar vocês fazendo. Já fiz um macarrãozinho, olha. Pensa no luxo. Fiz um macarrãozinho bem gostosinho. E aqui tá a carninha pra gente assar. É carne de porco, bisteca ou carré. Tem pessoas que chamam de carré. Aqui a gente conhece como bisteca. Eu temperei com limão pepper. É, salzinho. Sal em pedra. E... Chimichurri. Bora, gente. Aqui está o nosso churrasquinho de hoje. Do nosso fim de semana. Olha a fumaça. Tá só o mi. Chega aí. Vamos ou bora, minha gente. Uma carninha assada com uma saladinha. Um arrozinho, um macarrãozinho, né, Zinha? Gente, essa fumaça é porque é carne de porco. Então, desce aquela gordurinha, acaba fazendo essa fumaça, viu? Mas tá só o luxo. Tá só o luxozinho. Olha que delícia, gente. Vocês aceitam? Essa aqui é só com sal grosso. E essa aqui é temperadinha com... Chimichurri e limão pepper. Porque o Vânio gosta mais assim, temperadinha. E sal de pedra. Gente, pra fazer a nossa batatinha, eu vou utilizar... Eu cozinhei ela inteira e tirei só a pelezinha, tá, gente? Pra não estragar muito a nossa batata. Porque ela é pequenininha, não dá pra estar descascando. Senão a gente não vai aproveitar a massa dela, né? Vai tirar quase tudo. Vou colocar manteiga da fazenda, manteiga de vaca. Mas se você tiver óleo ou azeite, o azeite fica uma delícia, gente. Ou margarina. Ou margarina, dá tudo certo. Uma cebola picada e um dente de alho também bem picadinho. Então, eu vou usar chimichurri. Também. Botei a frigideira já pra aquecer. E vou colocar manteiga, gente. Coloca aí uma quantidade que você vê que vai ficar legal pra fritar aí as batatinhas. A manteiga já derreteu, gente. E vamos colocar aqui o nosso alho pra fritar. Ele fica bem douradinho. E a nossa cebola. Pra ele soltar esse aromazinho bem gostoso e ficar na batatinha. Vou deixar ele dourar. Quando dourar, eu volto pra mostrar a vocês. Olha, meus amores. Minha mãe tá lá fazendo nossa batatinha rústica. E aqui nossa carninha já tá quase pronta. Coloquei aqui umas toscanas de frango que meu pai gosta. E agora você espera assar pra partir pro abraço. Começou a dourar, gente. Tá vendo o alho começando a dourar. Isso também fica a critério de cada um. Quem gostar com alho, coloca. Quem não, coloca só a cebola ou o tempero que quiser. Vou acrescentar aqui as nossas batatinhas já cozidas. Com um pouquinho de sal. E sem a pelezinha. É a pelezinha amarga, né? É. A gente acha que é amarga, né? Tem gente que gosta. A gente chama aqui essa batatinha de batatinha de petisco. A gente faz petisco. Se você colocar uma pimenta calabresa aqui, gente, nossa, fica só luxo, viu? Você vai deixar essa batatinha fritar um pouquinho aqui. Enquanto isso, você vai pegar o chimichui e vai polvilhar por cima delas, viu? Você vai gostar muito, é só o máximo. Porque tem que ir na boca. Você vai colocar chimichui à vontade. Olha a maravilha, gente, que ficou. Quem gosta de um bom petisco, fica o luxo. Ó. Fica o luxo. Um azeitezinho. Nossa, eu gosto mais de fazer com azeite, gente. Mas como não tem azeite, estamos sem azeite. Eu fiz com manteiga da fazenda. Fica uma delícia. Você pode colocar, fazer e colocar no vasinho de mantimento. No tapoézinho e guardar na geladeira dura aí, eu acho que uma semana, tá, gente? Eu já fiz e durou por uma semana. Quem gosta de estar comendo um petiscozinho, fica uma delícia. A única coisa, algum temperinho que faltou aqui foi pimenta calabresa. Mas tem gente que não gosta e eu, foi porque eu não tenho. Mas fica uma delícia, gente. Pensa no luxo. O almoço hoje da gente tá top, viu, gente? Tá daquele jeito. Bora, gente. Todo mundo aqui comendo. Ninguém quer aparecer, não. Aqui diz que tá todo mundo sujo. Olha essa. Tá boa essa comida? Tá uma delícia. Esse é o pedreiro, gente, que tá fazendo o contrapi da nossa casa. Uma potência. Saladinha, que é o prato do morro. Arrozinho, macarrão, feijãozinho, carne assada. A nossa batatinha, só tem um pouquinho. Aqui é o meu prato. Aqui é o prato da Isis. Tudo bem, Zinha? Tudo. Bora que bora.